Só o amor pode trazer a paz Onde a dor vibrante se desfaz Só o amor perfuma a solidão Com a essência do perdão Deixando a alma leve Se um matiz de um tom se desbotar Com tomes de amor a cor renascerá Se sofrer uma desilusão Na brisa do perdão Com o amor que encontrará Se não mais encontras a paz e a alegria Se são iguais na vida Todos os dias espalhe o amor no caminho E verá que você não está sozinho Com o amor de Deus no coração Não importa o sentimento Ou solidão Hoje eu sei que chegarei a luz Com o amor de Deus no coração 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 Não importa o amor de Deus no coração Não importa o sentimento Ou solidão Hoje eu sei que chegarei a luz Hoje eu sei que chegarei a luz Mãos dadas com Jesus Encontrarei a luz Encontrarei a paz Só o amor